Meu Amor Nós crescemos na mesma cidade Estudamos na mesma escolinha Foi aí que eu descobri Que você nasceu para ser minha Minha infância foi bem diferente Da infância da minha querida Pra brincar de amigo secreto Você era por mim escolhida Eu te dei o primeiro beijo Do seu corpo senti o calor Sua boca com gosto de mel E seu corpo com cheiro de flor Namoramos em casa e na rua Pra crescer essa nossa união Eu te dei todo o meu amor E ganhei o seu coração Nós casamos naquela capela Tão pequena como a gente quis Sou o homem que te dá carinho E você me faz muito feliz Você é a mulher que eu quero Pra viver em minha companhia Se um dia eu perder esse amor Eu prefiro morrer nesse dia Eu nasci só pra te amar É verdade, lhe explico o porquê Vou gritar para todos ouvirem Eu nasci só pra amar você Vou gritar para todos ouvirem Eu nasci só pra amar você 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 Eu nasci só pra amar você